oi meus filhos como é que estão esperei que vocês estejam bem sejam bem-vindos vocês que acabam de conhecer o canal dessa linda moçambicana e para vocês que já fazem parte dessa família o meu muito obrigada canimambo maitabassa por aqui estarem amor chegou grande dia né o dia de exame então vou para tambara um distrito que temos aqui como estão consegui ver pela paisagem é distante gente muito distante muito distante e agora já estamos na terra batida irei somente tirar algumas imagens porque estou muito ocupada e também muito ansiosa para o exame ainda não irei gravar muita coisa só irei mostrar um pouco é do lugar onde irei passar o que der para gravar eu irei gravar não irei gravar muita coisa o vídeo será muito curto mesmo porque estou preocupada em outro assunto que fazer um exame gente olhem para essa paisagem olhem para isso muito bonito muito bonito mesmo deus é muito bom e maravilhoso então aqui em tambara tem muita mapira tem muita mexoeira também aqui isso faz muito calor foi muito muito calor mesmo faz fronteira com tete por isso esse calor todo a gente e não sei o que se passou e se passou e o carro de repente em que ele não assim tivemos que sair da janela todos nós tivemos que sair da janela infelizmente isso aconteceu mas felizmente ninguém se feriu estamos bem então a estrada não tá tão boa mas eu não sei o que que aconteceu aqui para isso acontecer eu não sei gente mas graças a deus ninguém ninguém se feriu estamos todos bem e já já vamos chegar ao nosso destino mais tarde né oh gente já chegamos no nosso destino e descansamos o dia seguinte já vamos fazer exame olhem para nós só vir o que vão nos dizer e gente fiquei muito tempo sem gravar agora estou a pegar a câmera e também já tá bom estamos aqui preparada mas que ela é esferográfica vou levar água só isso e o dia bebê é isso gente tem casa de do cunhado da miúda é isso vamos para lá gente desejam boas forças de energia e a expositiva é, vai dar tudo certo. E já deu, em nome de Jesus. Amores, o nosso exame foi ontem. Eu amei, em particular, eu amei o exame. Graças a Deus correu tudo bem. Correu tudo bem. Então, saíram questões que eu sabia. E isso foi muito bom, foi muito bom. Eu amei bastante. E agora, vamos comprar bilhete para poder voltar. Isso já é o dia seguinte, né? Então, vamos comprar bilhete hoje, porque o carro vai partir amanhã às 3. Não esqueçam de subscrever o canal e deixar o super like e ativar o sininho de notificações. E vamos continuar a orar e ter fé que tudo vai dar certo no momento de Deus. Nada de se precipitar. Tudo vamos deixar nas mãos de Deus que Ele vai conseguir resolver. Ele conhece os nossos corações e as nossas ânsias, né? É isso, gente. Vamos na fé. Eu tenho fé, tenho fé que tudo vai dar certo. E não importa o momento. Eu sei que a ansiedade, o desejo da coisa é maior. Mas vamos deixar que o nosso pai do céu, do céu... Que o nosso pai do céu organize as coisas melhores para nós. Vamos na fé, gente. Onde anda? Onde é ele? Olha a boia. Olha a boia. Quem vai te assumir, né? O cara que vai nos levar as três é esse. É aquele. Então, iremos partir deste carro. Olhem para a motorizada. Aqui não tem transporte dentro desse distrito. Não tem transporte para algum lugar. Só que vai a guru e shimoyo. Mas para dentro mesmo, eles usam a motorizada. Amor, de repente... Pai, já estamos no dia seguinte. Aqui, né? Dia seguinte. Você não vai perceber nada. Já é dia seguinte. E paramos para poder fazer necessidades menores. E também continuar com a viagem. Isso, gente. Muito obrigada pela companhia. O vídeo é muito curto, sim. E aí, eu só queria mostrar o que aconteceu. Mas estou bem, gente. Estou bem. Eu aí, queria filmar, mas fiquei com medo de gravar. Comecei a tentar arranjar. Meu cabelo estava despenteado, porque estava dormindo. Imagina, o carro saiu às três. Isso, gente. Obrigada. Adeu por esse vídeo. Não deixem aqui de comentar o que vocês gostariam de ver. Adeu, a boia. Espero que vocês já chegueis. Você? Meu cabelo está de alguma maneira? Meu, então, pior. Ado, pentear quando se dá no...